Mostra a gente conversando com os jovens lá. Mostra aí, por favor. Vocês têm família? Pai e mãe? Têm vergonha, né? Têm vergonha deles? Hein? Rapaz, o pai e a mãe de vocês trabalham o tempo todinho. Vocês entram numa dessa. Foi falta de oportunidade? Tu é casado? Lá atrás? Tem filho? Algum de vocês aqui é pai? Onde é que vocês conseguiram essas árvores? Ei, tu mora onde? Como é? Pode falar alto, eu não tô ouvindo não. Taperu. Taperu, tu? Aeroporto. Hã? Aeroporto. Aeroporto. Ele ali atrás? No aeroporto também? Tu também no aeroporto? Taperu. Taperu. Desde que horas vocês começaram essa árvore? Pode falar, aí tu não roubar... Não, aí a gente quer conversar com vocês. Desde que horas? Fizeram uma PAG menos e uma outra hoje, é isso? Não, foi só esse aqui mesmo. Mas vocês já tinham feito outras que imagens mostram que vocês tinham feito na mesma drogaria em outras unidades, é verdade? A polícia já tem as imagens. Quantas vezes vocês assaltaram só essa rede de drogaria? Fala, pai, tu não tava falando? Eu não sabia se não era assim. Vocês andavam de que? Carro. Carro? Qual carro? Era moto, né? Era moto, né? Cossa. Cossa? Roubado? Não. De quem era o Cosme? 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 De um vô do menino. Hã? De um vô do menino. Fala o menino falar aqui, quem não quer falar, de quem era o carro? De quem era o carro? Fala aí, rapaz. De quem era o carro? Era do seu vô? É. O seu vô trabalha com o quê? Metalúrgico. Metalúrgico. E ele sabe que você tava fazendo isso? Passa, passa aí, pessoal. Passa aí. Passa aí, ó. Chega lá perto dele, pessoal. Hein? Ele é metalúrgico. E ele sabe o que você tava fazendo? Parar ali, parar. Tá em casa. O senhor. O senhor tá criando um problema. Pois saia. Deixa eu lhe pedir isso. Qual vai ser a decepção dele, hein? Ei, caramba. A intenção é de ter um jovem que o pai e o avô, eles trabalharam a vida inteira pra dar o melhor. E ele preferiu enveredar pelo mundo das drogas. Então...